É assustador o que ficou evidenciado ontem com a operação da Polícia Federal, a operação Tempos Veritatis. Porque vejam, estou aqui numa esquina. Hoje há perigo na esquina, há perigo na esquina que são as colisões, atropelamento. Agora, não há mais aquele perigo na esquina, como diria o Belchior, de você não poder ficar parado na esquina conversando com as pessoas, porque chegava a ditadura militar para poder prender você, para poder impedir que você exercesse a livre manifestação ou reunião com outras pessoas. Pois é, o Brasil esteve próximo de ter um outro golpe de Estado, um golpe militar desses moldes. Eles queriam, inclusive, prender e até matar o Alexandre de Moraes. É por isso que ontem a Polícia Federal desvendou mais um capítulo dessa tentativa de golpe de Estado, patrocinada pelos seguidores do Bolsonaro, setores militares, setores do agro, setores extremistas, extremistas gospel também. E é importante que não haja anistia, é importante que não haja faça pano para esse tipo de gente, gente que não aceita a liberdade de expressão, não aceita a democracia. É a nossa prosa política de hoje. Obrigado e curta, compartilhe e deixe aí o seu like. Obrigado.